Olá galera, vou fazer hoje um vídeo de gameplay, vou jogar meus drives do Alphan sem mexer nos boosters, os boosters estão de defesa, para mostrar mais questão de rota de como eu tenho jogado, já que esse ano não está muito bom para correr está rolando muito fumble, muita pressão na linha, não está dando para fazer big play de jeito nenhum vamos lá, vou jogar contra o Luiz aqui e eu tenho trabalhado bastante as rotas alt, as rotas que tem algum tipo de corte então primeiro vou jogar aqui a Posts, vou jogar no Rigby, depois que ele fizer o corte para fora uma outra opção é o Locket, que vai estar aqui logo na linha de Scrimmage aqui tinha pressão, então ficou muito fácil, provavelmente já vai dar para levar até a Line Zone mas essa jogada é boa contra Blitz de Safety também né ou qualquer outro tipo de Blitz que fique no mano a mano, a cobertura lá a conversão que mudou, eu estou usando a Slant In e aí o que acontece, se vem a pressão eu tento dar um pouquinho de Scramble e jogar no Fullback que faz aqui a rota In se não eu faço provavelmente um Scramble também e o passe vai no Rigby para não ter pressão dá para jogar no Rigby ou se o marcador acompanha eu entro com o QB vamos ver se não sai Big Play Ness para mostrar umas jogadas caprichando a defesa aí Luiz uma outra coisa que o Dubigo sempre mostrava, não fazer o retorno pelo meio já caso de ter algum FAMBO a bola ir para o lateral, então sempre a procura vir para cá, se acontecer alguma coisa você está protegido uma rota boa ela não é Out ela acaba fazendo para dentro parece mais lente mas ela é muito boa porque, de novo, tem o corte então se não tiver Line Backer recuado ou se o Safety não dobrar o passe é no Cup então, recuou eu bobeei para fazer o passe mas é a rota é muito boa aqui é do meu coach é essa o iFlued aqui o Locket ele cruza atrás da da linha então provavelmente ele ganhando só tem que ficar esperto com com o que o Safety vai fazer se o Safety apertar dobrar a marcação a saída no Bow Jackson aqui pela direita está livre lá muito livre então ganha bastante Jard tem outras jogadas que dá para usar que são jogadas com rota Drag que é essa rota que tem passando atrás da linha de Scrimmage essa jogada era de conversão todo mundo conhece mas muito no passe no Locket aqui a gente vai procurar o Rigby tem a opção do Locket lá ainda mas eu quero mostrar aqui essa rota veio uma Blitz forte não teve como fazer muita coisa vamos de novo a White Trail duas rotas uma Slint e uma In mas que fazem tem o mesmo sentido passa por trás da linha e aí no erro dos Linebackers dá para você ganhar bastante Jard correu livre tranquilo Locket dá para ganhar bastante Jard só renovar aqui a descida mostrar de novo a Post a Sando a Defesa dobrou lá então sobra espaço aqui na rota curta com o Locket a Slot Cross esse aqui já é bem bem conhecido faz a mesma coisa tem dois receivers que cruzam aqui ou Locket ou Rib vamos ver para que lado que vai sair melhor eu prefiro no receiver não no Tyrant conseguiu ganhar da marcação bem e vai embora de novo a conversão acompanharam e como não teve uma Blitz muito forte dá o Scramble para a direita tranquilo você vê então tirando um Sec os Drives por enquanto sem muito perigo sem jogar uma bola na fogueira com chance de interceptar se acontecer isso não tenha medo joga a bola fora aperta o botão para jogar a bola fora porque você vê que tem várias opções isso eu não estou nem usando algumas jogadas como aqui a Switch Dig né a o Ego dá até para mostrar ela é meio roubada mas não é todo mundo que usa então ela não está tanto no no alvo né então aqui ó é a rota para fora do Locket provavelmente provavelmente quem acompanha ele é um Linebacker então fica muito desleal o problema é quando dobra o Safety junto ó cortou separou vai embora agora isso aí beleza galera vou discutir um pouquinho aí e falar o que vocês fazem diferente um abraço